Fala galera, 5 horas e 32 minutos da manhã de sábado, estamos em um comboio de 3 carros indo para a estância Pé da Serra, acampar um dia para o outro, mas estamos levando o sentimento para dois meses, tá? Beleza, é de noite, está muito legal, 21 graus, 10 e 101, então vamos embora, um beijo para todo mundo, tchau! Bom dia galera, 6 horas e 37 minutos, estamos passando a ponte estalhada de Laguna, uma estância Pé da Serra, vamos embora, o dia está bom, previsão de sol, trincando, bom final de semana para todos! Nossa, vai te lá! Adiós! 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 Pessoal, são 8 horas e 17 minutos de sábado, acabamos de adentrar no caminho que leva a estância Pé da Serra, agora a gente vai filmar um pouquinho para vocês. Conhecerem o caminho, entenderem mais ou menos o que a gente tem que fazer aqui. Estamos chegando no paraíso, olha que dia lindo! Estão chegando no paraíso, olha o céu azul, olha o céu aí! Olha o céu! Olha o céu! Opa! 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 Eu vou comprar o GIF, calma! Só por enquanto o gajo está bom! A gente pode pegar! A gente pode! Ah, deu 15 reais de GMP aqui, então está bom! A gente pode colocar aqui, mas o gajo está bom! O gajo mata bem! Mata chico! A Bíblia A Bíblia O meu cabelo foi meia Mais um atasido. E aí, olha. Oi, coisinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Agora sobe, 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 mas tanto a pé da serra fica a mais ou menos 750 metros. Ah, já tivemos um pouquinho de sorte assim no céu azul. Tchau, tchau. E sobe, galera, sobe a canela. Aqui são aproximadamente 50 hectares de natureza, cachoeira, animais. Falta o Chico, né? Ih, eles vão pra mata o Chico todo. Oxe, oxe, cara. Tá bem limiano, gente. E sobe. E sobe. Aquela primeira subida lá... Que... Que... Já ficou com o carro, tá ali. E estamos esperando o arco. Já, claro. Então nos fizeram tudo, sei que não vai ser específico. Sim, sim. Enquanto... Certo. Certo. E uma portera. E continua a subir! Estamos indo para a cabana do Uppet, na altura, colocar um balão caro e falar. Vamos lá! 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 As hortências... Acho que todo mundo vai gostar, não sei! Mais uma da Chico... Passa a bola de fogo! Vamos lá! 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 Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Imagina a gente aqui naquele inverninho, com neve aqui, hein? O que é isso? O que é isso? Vou conhecer a casa dos caçadores? Acho que não, 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 não. O que é isso? Galera, olha só Nossa, que medra Nossa senhora Você também vai tirar o recado Nossa senhora Uma outra trilha chamada Vila da Cristo Lá no top Talvez hoje a gente consiga ir lá em dois Lá que quer um poço? Não Como é tudo? Vamos lá de cá Sai do cerro A entrada daqui da distância A gente saiu do cerro Sai do lá embaixo Sai do A entrada lá da distância Era o comecinho A entrada daqui da distância A entrada daqui da distância É, o cachorro lá embaixo Hashtag Distância Pé da Serra A distância Pé da Serra Cheia de cachoeira Muita água aqui Laura Miller Agora a gente vai tentar descer Para ver como é que é Essa cachoeira ali embaixo E vai esperar Chega em casa Chega em casa Olha Olha Vem embora, vai até lá embaixo de ir. Top aqui pessoal, lavar o pé, tomar uma água, lavar o urso, fazer um rango. Tá o primo aí, o primo do chulé. Isso, a Bruna. Show. Essa é a selva. Incrível, hein? Faz com vontade? Vamos aqui na Estância da Serra. Eu acho que ele bate as caixinhas aqui pra mim. É uma droga hoje. Camarinha. Tchau. 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 E aí galera, tudo certo? Tá bom, ninguém quer falar comigo. Vambora. Ô seu burro, repre aí. Vamos lá para o campamento. É baixo. Tchau, tchau. Tô de casa. Treninho bom então? Tá bom. Treninho bom então? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto